E aí galera, que é o nosso vídeo de jogo, beleza? Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje estou aqui na casa do Aladim, era pra te pegar um pra ele, pro autor, reconciliar, certo? Não cara, a melhor coisa que você faz tem. Nossa amizade foi linda, foi bonita demais, sem me aposso de 2017, nosso auge, Rio de Janeiro, pro autor. Konami, cara, lembra Konami? Esse dia eu sonhei com o evento Rio de Janeiro, cara. Você sonhou, cara? Sonhei com o evento no Cristo Redentor, todo mundo junto, sabe? Só que o Cristo Redentor estava fechado com a pandemia, aí só estava nóis, sabe? Subiu lá o Cristo Redentor em cima, viu o Rio de Janeiro, foi lindo, cara. Ô Bolívia, cara, eu acho que esse é o melhor caminho mesmo, cara, uma amizade tão antiga assim. Vocês construíram, vamos dizer, um império junto, aí o canal segue o jogo, cara, os inscritos amam os vídeos de futebol antigo aí. E agora o canal terminar assim, cara, essa treta. Até porque ele expulsou o celular do Bolagim também, né, cara? Você segue o jogo. Sabe por que eu briguei com ele? O canal segue o jogo, tava muito mal, tava mal. Aí eu falei pra ele assim, ó, você não tá gravando direito, você não faz nada, você não faz nada. Ele ficou bravo comigo. Aí ele falou que você fez alguma coisa pra mim. Entendeu? Aí houve uma distorção de 10, sério. Houve um... Uma colisão de 10. E essa colisão teve um impacto na nossa amizade. Bolívia, vou falar uma coisa pra você, cara. Uma coisa que o meu pai me ensinou, certo? E eu vou te explicar agora. Meu pai sempre me diz assim, que quem errou, errou. Quem acertou, acertou. Quem errou, não acertou. Entendeu? E quem acertou, não errou. Porque não importa quem errou, quem acertou. Porque tanto faz quem errou, quem acertou. No final, quem errou, acha que acertou. E quem acertou, acha que errou, cara. Você entendeu claramente, né, cara? Essa filosofia. Bom, então você precisa estudar, cara. Precisa estudar pra compreender essa... Só os inteligentes conseguem compreender isso aqui, cara. Nossa, foi muito. Mas voltando ao assunto, cara. Eu acho que... Não, agora é sério. Eu vou ler. Eu acho que o perdão, cara, é o melhor caminho. Entendeu? Esses ressentimentos, essas mágoas. Tem que voltar bem também, né? Não, cara, mas você já expõe, cara. Eu acho que tudo é conversa. Em qualquer tipo de relacionamento, seja profissional, amoroso, familiar, a conversa é o melhor caminho, cara. E tem que voltar bem. Se não, só pra continuar como tá... Não, eu sei, Bolívia. Eu sei, cara. Eu vou parar de falar com ele de novo. Eu sei disso, cara. Mas, ou... Você precisa... Não, Bolívia. Calma. Você precisa entender uma coisa, cara. Não, eu não sei entender nada. Você precisa entender... Tem que entender o que você expõe no seu lugar. Ó, Bolívia, você já tá voltando atrás, cara. Se você continuar desse jeito aí, mesmo que o cara voltar pro canal, vai continuar essas brigas, vai continuar esses desentendimentos, cara. Fala aí. Acho que é o seguinte. Aladim, se eu errei, me desculpa. Aí o Aladim pega. Bolívia, se eu errei, me desculpa. Quem errou, errou. Quem acertou, acertou. Não vou nem entrar mais nessa filosofia. Aladim, se eu errei, sim. Sim, cara. Mas eu quero... Você tem que falar isso aí pra ele, cara. E não dessa forma. Tem que abrir o coração, cara. Abrir os sentimentos, entendeu? Você tem que... Não, Bolívia, não chora não, cara. Ô, não vai ser não, cara. Ô, é a tua chance, cara. Acho que a melhor coisa que você pode fazer, cara... Não, Bolívia. Ô, cara. Eu sei que o cara é teu amigo das antigas, cara. Mas, ô, esse momento não é momento pra manter o orgulho. Esse momento não é momento pra manter a tristeza, cara. Esse momento é o momento, cara, para a reconciliação. É o momento da unidade. Do canal cego jogo voltar a ter o futebol raiz. Até tapa de qualidade. Drives. Drives. Se depender de mim, ó. Chapada no ângulo, entendeu? Tua cameboi. Lembra o tua cameboi? Tua cameboi. Tic-tac do Barcelona. Tic-tac do Barcelona. Travessãozinho. Certo? Dois toques. Dois toques, cara. Eu acho que esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. O pingou bateu. Não, cara. E outra? Vocês têm que se reconciliar aí, cara. Entendeu? Você fala pra ele o que você tiver de falar, entendeu? Ele fala pra você o que ele tem de falar. Eu acho que esse é o caminho, cara. Vamos ver. Eu vou estar pegando as palavras com o Aladinho agora. Ver o que o Aladinho acha sobre isso aí. E pensa sobre isso aí, cara. Aladinho, chamei você aqui, cara. Pra essa conversa, entendeu? Porque isso aqui, cara. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Segue o jogo, entendeu? Isso aqui não pode acabar, cara. Ou não é uma treta, entendeu? Olha lá, gente. Cara, eu sei que você é um cara que se emociona fácil. Eu sei que você é um cara que chora fácil, cara. Mas, ó. Essa treta tua com o Bolívio não pode continuar, cara. Não pode, meu. Não, cara. O cara falou mal de mim pra todo mundo. O cara me expulsou do canal, cara. Eu não tô lá porque o cara me expulsou, cara. É isso. Não, mas você tá agora. Agora você tá aqui. Esse vídeo aqui tá no canal, segue o jogo, cara. Você tá aqui me chamando, entendeu? Porque eu não vou gravar com ele, cara. As coisas com ele não tá muito boas, não. Não vou. Ô, ele saiu lá do Boladinho. Você saiu do Sego Jogo, cara. Ele no Sego Jogo e eu no Boladinho. Pronto. Não, Bolívio. Cara, o Aladinho. Eu até troquei o nome, cara. Se ele não quer deixar ele no Sego Jogo, ele não vai no Boladinho, pô. Pronto. Ô, Aladinho, cara. Mas vocês construíram essa história juntos aí, cara. Futebol raiz, tapa de qualidade. Molecada sempre lembra lá. Ô, e os vídeos raiz do Aladinho? O Aladinho destruindo fulano, destruindo o ciclano. Eu não vou citar o nome dos caras aqui pra você não ficar ressentido. Entendeu? E agora, cara, de repente, acaba assim, cara. Ô, os fãs estão tristes, cara. Os fãs não estão conseguindo entender, compreender o que tá acontecendo, Aladinho. Ô, acho que eles merecem uma explicação. O porquê que você não quer mais gravar com o Bolívia? Explica aí. O cara me expulsou, cara. Vou entrar no lugar que o cara me expulsou. O cara, pra mim, é um inútil. Ô, o cara te expulsou, mas te expulsou você por quê, Aladinho? Não sei. Dizem que eu tava fazendo nada, mas a história foi o seguinte, cara. A história que ele chamou pra gravar, eu e ele. Chegou lá, ele não tinha ideia, e falou que eu tinha que ter as ideias. Aí começou a brigaria, acabou. Aladinho, cara, eu acho que... Eu acho o seguinte, cara. Não, agora falando sério mesmo, pessoal. Pessoal, o produtor aqui falando muito, muito sério. Muito sério mesmo, cara. Eu acho que um dia eu ouvi uma frase que a vida é muito curta. A frase diz assim, a vida é muito curta pra viver de ressentimentos, cara. Eu acho que esses ressentimentos aí, eles só fazem mal pra gente, cara. Esses ressentimentos, eles não vão levar a gente a um lugar nenhum. O Cego Jogo tem tantos momentos lindos, cara. Gravamos com o Nenê de São Paulo, que na época era de São Paulo, agora tá no Fluminense. Gravamos com o Zico, Renato Augusto. Cara, só a cara top, só a cara fera. Tivemos oportunidade nas Forcopy Desimpedidos, cara. Gravamos com o Fred Desimpedidos. Caiu o Lodo dos Banheiristas. Portuga. Cara, foram vários momentos felizes. Tivemos oportunidade de encontrar com o Cossiello. Salve, Cossiello. É nóis. Pode mandar um zap aí que eu te atento, cara. Ô, e agora o canal vai terminar assim, entendeu? O canal não pode terminar assim. Acho que o canal não pode continuar assim, cara. O canal Cego Jogo é um canal de mais de 2 milhões de inscritos, cara. O canal Cego Jogo é um canal de história no YouTube, cara. É um canal reconhecido internacionalmente, cara. Eu acho que não pode, cara, por causa de uma briga estúpida. De uma briga idiota. De uma briga inútil, cara. Acabar dessa forma, Nadinho. Acho que é os dois que tem que abandonar o orgulho nesse momento, cara. Vocês têm que pensar não só, cara, no canal. Mas vocês têm que pensar na vida, cara. Na amizade, entendeu? Eu acho que isso aí que é o importante. E eu acho que... Eu vou estar fazendo o seguinte, cara. Eu vou estar chamando o Bolívia aqui, certo? E a gente vai estar colocando tudo, entendeu? Em panos limpos aqui, cara. E vamos estar lavando essa roupa suja, certo? E acho que esses ressentimentos que vocês têm um pelo outro aí não podem resistir, cara. Alá, gente, não chora, cara. Eu sei que você está triste, entendeu? Eu sei que você está magoado pelo que aconteceu, mas não chora, não, cara. Não precisa ficar triste, não, cara. Acho que a gente tem que erguer a cabeça, entendeu? E dar continuidade na vida. Porque a vida é isso mesmo, cara. A vida era de altos e de baixos, cara. A vida era feita de emoções, cara. Certo? Não chora, não, cara. É, galera. Amor, é momento de comoção aqui, ó. O reencontro. Ó, gente, ó, vocês vão... Ó, parou, parou, boli. Olha lá, gente, parou. Você brigou comigo porque eu não tinha as décis, você falou que eu tenho as décis, entendeu? Então você fica na tua e na minha. O que você quer? Vai falar rápido, então? Não, não vai saber que você tem falado. Não, não, ué. Ó, cheguei tipo, você já fica ignorante, por isso que eu briguei com você, cara. Por isso que eu briguei com você. Ó, cara, acho que vocês estão trocando acusações, cara. Você errou, entendeu? Ele errou. Ó, eu errei, cara. Eu fui competente. Eu fui uma pessoa... Quem roubou você, não foi eu. Ó, Ladinho, todo mundo errou, cara. Ai, eu erguei, ó. Ó, Ladinho, vamos deixar o orgulho de lá, cara. Vamos deixar... Não, ó, Boleiro. Não, 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 não. Não vai resolver isso aqui, bora. Não vai resolver isso... Não, calma aí, cara. Calma aí. Pode ir, pode ir. Eu posso sentar. Entendeu? Eu penso assim, cara. Você já ouviu. Ó, eu falei que produtor, tô chorando. Eu chorei ali, mano. É melhor que chegue perto desse cara, cara. Parece que não... Tem uma história da Copa de 2002, cara. Que o Ronaldo, que é o nome, não queria trocar pro Rivaldo. E o Rivaldo não queria trocar pro Ronaldo. Sabe o que o Filipão fez? Falou assim, ó. Levou os dois pra um quarto. E falou assim, ó. Se um não tocar a bola pro outro no jogo, eu vou sacar os dois do time, cara. Os dois vão ficar fora da Copa. Aí um olhou pro outro e falou o quê? Vamos jogar a bola, irmão. Vamos jogar a bola que esse cara é louco. Vai tirar a nós da Copa. E agora eu, cara. Eu. Produtor, cara. Produtor, entendeu? I'm here. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, entendeu? Tô aqui pra resolver. Respeita a minha história. Respeita a minha história. O negócio é o seguinte, cara. Os inscritos que não são só dessa palhaçada. Entendeu? Que não são dessa palhaçada. Os inscritos que querem vídeo raiz. Querem vídeo futebol raiz. Embora o prefeito fechou o campo pra nós aqui. Mas tá de boa. Entendeu? Os inscritos, eles querem vídeos raiz. Vídeo de futebol, vídeo de alegria, cara. Não quer saber de vídeo de treta, não. Então faça o favor, cara. Um vai dar a mão pro outro, vai esquecer tudo que aconteceu, o que passou, passou. O quê? Três palavras. Quatro palavras, né? Ah, então. Daqui a pouco você vai falar 20 palavras pra ele. Eu não vou tocar a mão, cara. Porque isso aí é... Não vou chegar... Eu vou... Não vai tocar a mão, mas tá me balançando. Olha, Aladinho, não é hora pra frescura, cara. Pode falar. Não é hora pra frescura. Pode falar pra você. Eu errei, me desculpa. Pronto, cara. Aí, ele falou também. Falou, cara. Momento de comoção, né? Tá. Então, agora... Vamos voltar a serra aí? Vamos, vamos, cara. Vamos voltar a gravar pra serra o jogo? Bora! Galera, a partir deste momento... Começou já. Bora, bolê. Bora, bolê. Respeita. Respeita. Inscreva o canal. Já começou. Respeita. Galera, se inscreva no canal. A treta tá resolvida. Não, vem cá, cara. Vem cá que eu não terminei. Você vai deixar o Proto falando sozinho? A treta tá resolvida, cara. A partir deste momento, Aladim tá de volta no canal Cego Jogo. E a partir deste momento, Bolívia tá de volta no canal Boladim, cara. Já era, irmão. Já era. Já era.